Sentimentos Sentimentos são expressos em dizer A cada dia fatos lances existir Quer sentindo alegrias Ou imersos em tristezas Os momentos são temíveis A fugir É a alma desejando um quesito mais Mas Dizer em dizer Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A alma desejando um quesito mais Ela diz Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Jesus Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo 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 Eu te amo